E aí pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez hoje para mostrar para vocês a beleza que chegou aqui a máquina da Montolit Master Pilma 3, 1 e 25 de comprimento. Pessoal, vou falar um pouquinho dessa máquina para vocês, vou mostrar a máquina, vou abrir a caixa aqui, vou mostrar a máquina. Essa máquina é a máquina que nós vamos começar a gravar as novas videoaulas do curso Foslegista.net Vamos gravar com essa máquina, vamos gravar vídeos para o canal no YouTube com essa máquina também e vamos gradativamente, conforme nós formos usando a máquina, pessoal, nós vamos mostrar os diferenciais dessa máquina com relação às máquinas convencionais que vocês têm aqui no Brasil. Vamos explicar para vocês um pouquinho a respeito do preço dela, por que o preço é tão elevado para os padrões brasileiros, mas condiz com a qualidade dessa ferramenta. Isso eu posso garantir para vocês, uma máquina como essa aqui no Brasil não existe, ok? Roda a vinheta, daqui a pouquinho nós voltamos. É isso mesmo pessoal, estamos aqui hoje para mostrar para vocês a nova ferramenta do nosso grupo aqui, o Azulejista. Essa máquina, pessoal, ela vai ser usada por mim, vai ser usada pelo Davi, vai ser usada pelo Tobias e mais os profissionais que estiverem comigo nas obras aqui em Rio Preto. E aqui, pessoal, já faço um adendo aí para vocês. Quando nós começamos a falar da Montolite no Brasil, quando fizemos a campanha hashtag Volta para o Brasil Montolite, os profissionais em massa, pessoal, aderiram à campanha, não, vamos lá, vamos bater firme, precisamos de máquinas de qualidade, França, estou com você nessa e tal. Quando a Montolite veio para o Brasil, pessoal, ela criou, por meio da Moodin Plus, que é a importadora oficial da Montolite no Brasil agora, o site montolitebrasil.com.br, www.montolitebrasil.com.br, site de Montolite Brasil. E lá, pessoal, você pode comprar a máquina direto do importador, direto da Moodin Plus. Você entra lá e dá uma olhada nos preços. E o pessoal começou a ficar meio se perguntando, França, mas por que o preço é tão alto? Pessoal, essa é uma máquina importada direto da Itália, a importação para qualquer tipo de material de qualquer país, a importação é muito, a taxa de importação é muito alta. Então, a gente está trabalhando para baratear o máximo possível, pessoal, os equipamentos, mas, infelizmente, as taxas de importação são altíssimas. Esse é o primeiro fator. O segundo fator, pessoal, é que não dá para comparar uma máquina dessa com nenhuma máquina que você tem no Brasil. O padrão de qualidade dessa máquina aqui, da Montolite, as máquinas italianas são as melhores máquinas de corte de piso do mundo. Então, não dá para comparar essa máquina com as máquinas que nós temos aqui. Então, se você comparar o preço de uma máquina padrão aqui, que tem corrediças duplas com essa máquina aqui, que é uma corrediça central, que não dá folga, não dá julgo, você vai ter o corte preciso durante anos, não dá para comparar, pessoal. Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, vale a pena o esforço se você é um azulejista profissional, se você pega serviços de altíssimo padrão, vale muito a pena investir em uma ferramenta dessa. Isso aqui é uma ferramenta, pessoal, para 20 anos de uso. Não é, por exemplo, igual uma máquina que você tem, aí que você troca de 2 em 2 anos. Quem é azulejista no Brasil sabe, máquina brasileira se troca de 2 em 2 anos. Você começa a trabalhar ela, ela começa a dar jogo, e se ela dá jogo aqui, já era, o corte não sai mais reto, não adianta. Quem é azulejista profissional sabe que máquina brasileira se troca de 2 em 2 anos. Essa máquina, pessoal, 15, 20 anos de uso. Então, o investimento inicial é um pouco mais alto, mas é um valor agregado a longo prazo. Então, essa máquina aqui, vale a pena se você tem a sua clientela formada de arquitetos, engenheiros, construtores, casas de alto padrão, condomínio fechado, vale a pena investir em uma máquina que vai estar com você acompanhando a sua carreira. Quizás se você não for passar essa máquina para o seu filho, se o seu filho fosse o exame com você. Então, pessoal, vale muito a pena investir em um equipamento como esse aqui. Outro detalhe que eu gostaria de passar para vocês antes de mostrar a máquina, pessoal, é o seguinte. Como nós dissemos, o valor agregado da máquina é muito alto, mas ele se paga ao longo do tempo. Então, se você fica pesado demais para você comprar uma máquina dessa sozinho, na sua cidade é raro o azulejista que trabalha sozinho. Ele não tem nenhum amigo que está sempre com ele e tal. É difícil. Na minha cidade mesmo, pessoal, nós trabalhamos aqui em uma equipe de 4 pessoas. Então, formem um grupo de azulejistas e comprem a máquina juntos com uma sociedade. Eu estou em uma obra que eu estou precisando dessa máquina, eu ligo para os outros. Pessoal, onde está a máquina da Motolite? Ó, eu vou precisar dela essa semana. Ó, Franz, beleza, leva lá, mas semana que vem eu vou precisar da máquina. Você leva, usa, entendeu? Faz um rodízio entre vocês que compraram a máquina. É melhor comprar uma máquina dessa aqui, pessoal, para um grupo de profissionais. Isso eu já oriento vocês no canal Azulejista e no curso, no módulo como fazer parcerias. Eu já oriento vocês a ter parcerias entre outros profissionais. Não ser uma ilha. Não, eu trabalho sozinho, eu não quero saber de ninguém. Não. O profissional, ele tem que ter parceiros. De repente, você está em uma baixa e um outro profissional está em uma alta, entendeu? Ele socorre você quando você precisa. E quando você estiver com obras boas e esse profissional não estiver tão bom assim, você consegue trazê-lo para perto de você, vocês trabalham junto. Dessa forma, vocês vão mantendo um ciclo de trabalho anual sendo parceiros. Se vocês já fazem isso, por que não ser parceiros também na aquisição de uma máquina como essa? Então, pessoal, fica as dicas desse vídeo. Agora eu vou mostrar aqui a máquina. Vou abrir aqui a caixa para vocês mostrar a máquina. E em breve, nas nossas obras, agora no Quinto do Golf, em Rio Preto, nós vamos usar essa máquina e vamos mostrar os diferenciais delas para vocês. Beleza, pessoal? Chega de papo. Estilete na mão. Vamos abrir a caixa. Estilete na mão. 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 É isso aí, pessoal Essa aqui é a máquina Montolite Masertuma 3 Ela vem Como vocês podem ver, perfeitamente embalada Pra não ter nenhum risco De De danificar a máquina no transporte Ela é uma máquina que vem direto da Itália Então ela tem que estar bem Protegida Eu não vou tirá-la da caixa agora, pessoal Porque eu vou levar ela desse jeito aqui Com caixa e tudo direto pra obra Mas isso aqui, pessoal É uma máquina pra 20 anos de uso Não é uma máquina que você troca de 2 em 2 anos Então vale a pena o esforço Vale a pena se juntar Os profissionais se juntarem aí na sua cidade Adquirirem uma máquina dessa Pra vocês terem uma estrutura de trabalho Profissional Outra coisa que eu gostaria de falar pra vocês, pessoal É o seguinte Tem pessoas Eu não sei quais são as intenções dessas pessoas Em dizer pra vocês o seguinte Ah, profissional Não precisa de ferramenta não Quem faz ferramenta é a gente A gente mesmo faz essa ferramenta aí E pau na máquina Pessoal Eu sou um profissional Com 20 anos de experiência aqui na minha região Sou bem conceituado aqui Se eu chegar Numa Numa obra de alto padrão Como eu tô fazendo aqui Não tiver ferramentas de qualidade Pra apresentar pro meu cliente Meu cliente vai ter dúvidas Sobre a categoria do meu trabalho Entendeu? Se o seu cliente vê você Sempre que aquelas Ferramentas lá Mulambenta Braba Sabe? Velha Você não tem Não tem uma estrutura de trabalho O cliente fica pensando assim Será que eu confio em dar o meu material Precisa o legista sentar? Se nem ferramenta ele tem Então pessoal Não acreditem nessas ladainhas Que vocês escutam por aí E Invistam em ferramentas Ferramentas Traz credibilidade pra você E te dá Todo o suporte técnico Pra você executar o melhor trabalho E riscadeira pessoal É isso aqui O resto De dois em dois anos Você tem que trocar Beleza? Eu sou o legista Há 20 anos Já troquei de riscadeira Mais de 10 vezes Eu sei o que eu tô falando O meu sonho É ter uma máquina dessa E o meu sonho Se tornou realidade O seu também pode É só ajustar aí A sua estrutura Junta Unam as forças Entre vocês Aí da sua cidade Dois, três, quatro Os legistas Juntem as forças E adquiram pessoal Vocês não vão se arrepender Em breve Videoaulas com essa máquina No cursooslegista.net Se você quer aprender Todas as técnicas profissionais Pra um Ser um excelente Azulegista Ou se você é um iniciante Que quer aprender apenas Pra fazer o trabalho Na sua casa Mas economizar muito Com a mão de obra Link tá aqui embaixo O azulegista.net Entre, se inscreva Faça parte do nosso curso Ok? E pessoal Pra vocês adquirirem Essa ferramenta E muitas outras O link tá aqui embaixo Na descrição Link da Montolite.com.br O site exclusivo Pra compra das máquinas Da Montolite É O Montolite.com.br Tá bom pessoal? Vou ficando por aqui Eu e a Master Filma 3 Vamos ficando por aqui Em breve Vídeos na obra Valeu pessoal Fui! Tchau Tchau Tchau.